Eu não sei aonde vou, nunca sei aonde estou Nem mesmo o que faço aqui, eu só sei que nada sei Mas então o que eu verei, perdia amor por ti Sou a água que se perde sem nunca matar a sede De quem morra a sede é a água em sua campina Do pranto onde por vezes me encanto no pranto da minha mágoa Mas eu sei amor, eu sei que sem ti não viverei Contra as tantas primaveras e as festeiras no teu rosto Apagam o meu desgosto, pois sei que sempre me esperas Mas eu sei amor, eu sei que sem ti não viverei Contra as tantas primeiras e as festeiras no teu rosto Apagam o meu desgosto, pois sei que sempre me esperas Mas eu sei amor, eu sei que sem ti não viverei Contra as tantas primaveras e as festeiras no teu rosto Apagam o meu desgosto, pois sei que sempre me esperas Mas eu sei amor, eu sei que sem ti não viverei Contra as tantas primaveras e as festeiras no teu rosto Apagam o meu desgosto, pois sei Eu sei que sempre me esperas É eu